Serra Sabre a bateria Makita. Serra Sabre a bateria 12V Makita. Excelente Serra Sabre da Makita possui uma nova estrutura da cambota em forma vertical, conseguindo assim um maior rendimento. O mecanismo vertical minimiza o retrocesso da lâmina, conseguindo assim uma menor vibração da máquina. Projetada com a tecnologia CXT, compacta e de fácil manuseio, tem velocidade variável, além de possuir freio instantâneo. Seu motor é de alta potência garantindo maior eficiência de corte com um motor de 3.300 rotações por minuto. Design compacto e ergonômico com apenas 386mm de comprimento. Possui também LED Joblic para pré-brilho e pós-brilho para iluminar a área de trabalho. Não perca mais tempo e garanta a sua Serra Sabre a bateria Makita. Link abaixo.